Então galera, vou responder aqui as perguntas que vocês mandaram do ESC B&D. Vai lá gente, a primeira pergunta que eu vou responder é da Madu, My Pride Davi, não, My Pride Ávila. Ávila sou eu, muito obrigado. Qual temporada de B&D no verão é a favorita de vocês? Qual vocês mais gostaram de gravar? Essa última foi bacana, essa última temporada de B&D no verão. Foi uma coisa mais organizada, mais profissional, mas assim, a gente se divertiu bastante de qualquer forma, né? A outra anterior, as duas outras anteriores eu fiquei muito doidão e aí passei mal e tipo, exagerei, saca? Essa última foi legal. Então é isso aí, respondido, essa última é a minha preferida. O que vocês mais sentem falta enquanto estão de férias? Acho, do palco, né, de tocar e do público e da galera toda, eu acho que é isso que a gente sente mais falta. Hoje, ontem foi um dia que eu senti muita falta, eu senti, cheguei em casa e falei, caraca, cadê os shows, cadê o palco, cadê o som? Mas já já a gente tá de volta, já já. A Esté também perguntou, quando vocês vão soltar mais informações sobre o DVD? Bom, eu não sei, porque eu estou de férias e eu não sei de nada, entendeu? Eu sou o cara que menos sabe da turma, mas com certeza, acho que mês que vem, logo que a gente vai voltar das férias, a gente vai começar a fazer um barulho do DVD aí, galera. Fique tranquilo, mas acho que o Bruninho sabe mais do que eu, com certeza ele sabe mais do que eu, então eu vou deixar essa resposta pra ele. Em março começam as vendas, o DVD vai ser... Toma essa, ninguém sabia onde ia ser, então agora já sabem. Pode ser que mude, né? Já viram com dois de maio pra... Bom, vamos lá. União B&D, União B&D, fantástico, né? O que podemos esperar da gravação do DVD? Muitas participações, tecnologias... Beijo, Bruninho e Davi. Ó, um beijo então. Olha, as participações, óbvio que eu não vou falar, porque são surpresas, né? A gente vai chamar alguns amigos, outros convidados e tal, enfim. Tecnologia vai ser um pouco diferente do nosso primeiro DVD, que ele é um DVD orgânico, né? Com rotina, um cenário físico, assim, palpável. Nesse DVD, provavelmente vai trabalhar mais com LED, algumas outras tecnologias, né? Pra ficar uma coisa diferente também. E vai deixar de ficar bonito, porque a gente, nessa hora, a gente não brinca com tecnologias, né? Então pode esperar um DVD super bonito, com certeza vai ser lindo. Eu tô super ansioso pra executar as ideias que a gente tá tendo sobre o DVD. Então pode esperar um DVD que merece o nosso respeito tecnológico, né? Obviamente. Agora, Ana Carolina Molinari. Bruno, o que você trairia da Califórnia pro Brasil? Olha, so many things. So many things. Muita coisa, viu galera? Se desse pra levar a Califórnia pro Brasil, vai a gente levar, né? É respondida a pergunta. Próxima pergunta, da nossa amiga Mônica. Mônica Rodrigues. Arroba Mônica Rodrigues. Sigam a Mônica. Vamos lá. Já teve alguma situação engraçada que vocês disseram, Vixe, deu ruim? Olha, faz difícil essa pergunta de momento, de situações. Porque a gente esquece, cara. Esquece, tem que anotar as paradas engraçadas. Qualquer dor de barriga no palco é um deu ruim, com certeza. É, isso dá ruim mesmo. A gente leva as situações, as coisas numa boa. Então, não dá tão ruim assim, não. Mas é isso. Espero ter respondido. Um beijo e até mais. Um beijo e até mais. Um beijo e até mais. Obrigado.